e estamos de volta com religar e conhecimento religião espiritualidade e saúde é o tema da nossa conversa de hoje eu recebo Mari Esperandio professora da PUC do Paraná ela é psicóloga doutora em teologia e uma referência uma das referências no Brasil é nesse nesse tema bom para nossa área de ciência da religião e teologia você é a referência você tem tem como você disse no primeiro bloco tem desenvolvido pesquisas já há mais de uma década e seu trabalho é muito muito importante nesse nesse campo aqui da ciência da religião da teologia no país Mari você falou no primeiro bloco é que há uma distinção entre espiritualidade e religiosidade como é que esse campo de estudos separa esses esses dois termos na verdade nesse campo de estudos é não necessariamente separa os dois termos nós vamos encontrar pesquisadores e pesquisadoras que não separam de jeito nenhum esses dois termos vamos encontrar pesquisadores que dizem assim olha no contato com como a pessoa enferma é importante usar a palavra espiritualidade mas nas pesquisas deve-se usar a palavra religiosidade porque a religiosidade pode ser mensurável ela é mensurável a espiritualidade não mas na conversa no contato com a pessoa enferma se você disser religiosidade essa pessoa vai se perguntar de que religiosidade esse profissional da saúde essa profissional da saúde está falando e e pode haver algumas 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 dúvidas confusões então quem faz essa sugestão é um dos maiores pesquisadores no mundo é o professor harold konig ele é da universidade de de duque nos estados unidos e ele costuma dizer isso na europa nós temos vários outros pesquisadores que dizem assim não a espiritualidade ela é mensurável sim e é muito importante que o pesquisador a pesquisador a pesquisadora saiba quando é e o que que gostaria de pesquisar se questões ou elementos aspectos que dizem respeito à espiritualidade ou a religiosidade então tem tem essa questão esse debate no próprio campo de espiritualidade saúde fazendo uma distinção mas eu não não distingui na então fazendo uma distinção entre espiritualidade religiosidade eu diria o seguinte espiritualidade ela vem da palavra espírito então do latim ou do grego essa palavra espírito significa sopro significa respiração ou sopro de vida então nós podemos pensar que espiritualidade é esse idade esse sufixo é derivado é uma derivação da palavra espírito e se pensamos então em espírito como esse sopro de vida podemos dizer que é a potência de vida no grego nós temos duas palavras que que definem vida uma é zoé e a outra é bios zoé diz respeito a todo ser vivo sem distinção aquilo que vive é zoé já a palavra a vida bio ela significa a vida qualificada então é como é que essa vida se desenvolve então se pensarmos em em espiritualidade ou o espírito como a potência de vida vamos pensar então nessa vida qualificada no estilo tipo de vida que é um ser humano desenvolve então nós vamos pensar assim que nesse trajeto da constituição da pessoa como tal nessa no desenvolvimento da potência de vida ela vai buscar sentido para essa vida ela vai interpretar ela vai dar sentido para para os eventos que acontecem para as escolhas que faz para as questões que ela acredita os valores então na verdade espiritualidade diz respeito a dimensão dessa interrogação sobre o sentido é a dimensão da interrogação é importante ficar com essa ideia da interrogação e a interrogação por essas questões mais básicas da vida da existência humana se a gente brincar um pouquinho com jeito do mineiro do mineirinho falar a gente poderia dizer é um cotô prônco vô dom co vim né que significa onde é que eu estou para onde eu vou de onde eu vim essas são as perguntas fundamentais da existência humana então essa dimensão da interrogação nós podemos identificar como a dimensão da espiritualidade que é a busca de sentido é busca de sentido e de conexão consigo mesmo com o outro com algo mais amplo algumas pessoas diriam a transcendência ou então com o cosmos agora no campo da existência nós vamos perceber que tem muitos grupos que dão respostas para essas interrogações que emergem da potência de vida que emergem nessa dimensão da espiritualidade e aí essas respostas distintas essas várias respostas distintas elas se apresentam então como prontas e elas nós podemos identificar essas respostas com as diferentes religiões então de qualquer modo as pessoas estão nessa busca pelo sentido e encontram no campo do social essas respostas nas quais elas podem se identificar ou não inclusive algumas pessoas é se identificam com mais de uma forma de resposta então para a religiosidade nós vamos guardar esse sentido para esses grupos instituídos que dão essas respostas de sentido para as pessoas né para essas perguntas existenciais é que emergem na potência de vida ou nessa dimensão do espírito eu vou te fazer uma pergunta agora que é bem assim do meu interesse particular de pesquisa que você também conhece né e aquelas pessoas que não se identificam não é com uma crença específica que elas não elas não deixam de fazer essas mesmas perguntas claro exatamente e por isso que é muito importante fazer essa distinção entre espiritualidade e religião e religiosidade porque é pensando então naquilo que eu caracterizei como a potência de vida o desenvolvimento dessa potência de vida qualificação da vida qualificação da vida e essas perguntas existenciais que todo ser humano faz nós podemos chegar a esse ponto que qualquer ser humano independentemente de uma crença religiosa ou se vai encontrar respostas para essas perguntas é uma questão bem interessante sabe Flávio é que especialmente diante do sofrimento diante especialmente numa situação onde a saúde está ameaçada a pessoa se pergunta por que por que por que eu por que agora então isso remete a essa dimensão da necessidade do sentido então não importa se essa pessoa tem uma religiosidade tem uma religião ela faz essas perguntas pelo sentido os estudos mostram assim que em geral as pessoas mesmo aquelas que por muito tempo em sua vida se consideravam ateias nesse momento muitas delas retornam aquela aquela religiosidade de infância aquelas crianças onde ela foi criada mas não necessariamente as pessoas elas elas buscam o sentido da sua própria existência o seu propósito de vida pode ser num grupo que não tem nada a ver com religião ela pode buscar isso num grupo de fraternidade ela pode encontrar essas respostas de sentido na arte na filosofia em algumas filosofias específicas algumas pessoas encontram isso na ciência são muitas variadas e muitas possibilidades da pessoa encontrar um sentido e encontrar é propósito para desenvolver a sua vida isso é o desenvolvimento da sua espiritualidade ou seja não necessariamente a espiritualidade ela se relaciona com a religião e com a religiosidade mas para mim esse é o sentido esse é o sentido então de saúde é muito amplo o sentido de saúde pelo que você está falando sem dúvida a OMS ela já apontou assim que saúde não é apenas a ausência de doença mas ela diz que é um completo bem estar essa definição é questionável também porque quem é que tem um completo bem estar não é o Willicott que é um autor que eu gosto muito ele fala sobre saúde como a capacidade de construção do próprio estilo daí nós podemos até fazer essa ponte com a espiritualidade mesmo é o desenvolvimento da potência de vida há pessoas que estão doentes que estão enfrentando uma doença crônica e elas às vezes até relatam eu fui curada eu fui curada quando encontrei um sentido da vida num tal ou qual grupo religioso e quando fisicamente ela não foi não obteve a cura da doença mas ela sente que espiritualmente ela foi curada então então a gente precisa acabar infelizmente a nossa conversa mas a gente pode depois voltar nesse assunto muito obrigado por você ter participado com a gente desculpe precisar interromper agora está tão boa a nossa conversa gratidão Flávio por esse tempo de conversa bem obrigado Mari o Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em ciências da religião da PUC Minas você pode acessar informações sobre o programa na página pucminas.br barra ppgcr o Religare de hoje fica por aqui um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare Conhecimento e Religião